Você sabia que qualquer pessoa pode ter o HIV, o vírus que causa AIDS? Sim, a AIDS não tem cara. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Por isso é tão importante diagnosticar logo no início a presença do vírus no organismo. Faça o teste. Se esse teste der positivo, o SUS garante todo o seu tratamento de forma gratuita. Agora, se o seu teste der negativo, você só precisa fazer uma coisa. Continuar se prevenindo. Cuide bem de você e de todos os que você ama. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.